A Águia e o escaravelho Uma águia perseguia uma lebre. Não vendo ninguém que pudesse socorrê-la, a não ser um escaravelho, que a sorte colocou em seu caminho, a este pediu ajuda. Ele a tranquilizou e, vendo a águia aproximar-se, exortou-a que não arrebatasse sua suplicante. Mas a águia só desprezou o tamanho do escaravelho e, diante de seus olhos, devorou a lebre. Desde então, um inseto, cheio de rancor, passou a vigiar os ninhos da águia e, quando esta botava os ovos, ele alçava voo, fazia os ovos rolar e os quebrava. Por fim, perseguida de todos os lados, a águia se refugiou junto a Zeus, a quem é consagrada, e pediu-lhe que lhes cedesse um lugar seguro para seu ninho. Zeus lhe permitiu pôr os ovos em seu colo e o escaravelho, atento diante disso, fez uma bola de barro, levantou o voo e, sobrevoando o colo de Zeus, ali soltou a bola. Então Zeus, para livrar-se da bola, levantou de súbito, esquecendo os ovos, que foram ao chão. Depois disso, dizem, as águias não mais fazem seus ninhos durante a estação dos escaravelhos. Moral A fábula ensina a que não se menospreze ninguém, pois não há quem seja tão fraco que, tendo sido ultrajado, não possa um dia se vingar.